Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Breno Ovis, que hoje estou trazendo mais um jogo diferentão pra vocês Eu vi por aí na internet chamado Movie Night, Noite do Cinema Então sem mais delongas, bora ver o que se trata, obviamente se trata de cinema, então bora ver Ai galera, tô curtindo o joguinho VHS, hein Olha uma cidade, mano Nossa, não dá pra ler Eu estou ansioso para ver o filme desse mês Tem sido uma semana difícil, mas agora eu posso relaxar Boa, boa, boa garoto Go to the Windy Rage Theater, where is it? Onde fica esse teatro, teatro não, esse movie Alô? Ixi mano, onde que fica? I don't live in the city city, but it's nice to have a movie theater down the street from my home Down the street, descendo a rua, será que é reto aqui? Ah, provavelmente é reto hein galera Eu nasci ali, ó, spawnei ali Ali é minha casa, então eu tô indo reto aqui Nossa, está para uma cidade barulhente, está bem quieto hoje Eu me pergunto por que Boa pergunta, também quero saber Não vejo nenhum Cinema Será que é dentro de algum shopping? Alô? Ih, ele corre, ó Ele agacha? Ele não agacha, ele só corre galera Ah, será que é ali, ó Não É, é theater, ali mesmo, ó Ah, que maneirinho esse jogo galera Caramba Tem uns joguinhos assim que são leves, né Estilo VHS que são muito bons, cara São bem feitinhos Mas é de terror, né Ah, ele não pula Não posso me esquecer desse fato importante de terror Então não posso estar tão animado assim Porque daqui a pouco eu vou cuspir meu coração fora Caramba, mas a cidade é grande pra não ter ninguém na rua mesmo, hein Eu já voltava pra casa Correndo, mané Pera, pera Saída, enter Beleza, entrada aqui, ó Let's bora, galera Ah, aqui o estacionamento Informações do estacionamento Entrei Movie night Oxe, mano, não tem ninguém pra me atender Alô Quero uma pipoca Refrigerante grande, alô Já tinha ido embora, mané Vamos ver os filmes Dead Catastrophe Ah, que da hora Tio Eu assistirei isso aqui do gato, mano Que da hora Portas não abrem Menos mal Acho que não tem objetivo Além de ir direto pro cinema Maluco, você tá sozinho aqui, véi Você tá louco Ó, minha cadeira tá brilhando ali Ele vai ser Mano, quem que assiste filme bem aqui no começo? Ele fica cego dos olhos, mané Você fica vesgo Fica com torcicola de olhar pra cima assim Pô, e a tela tão perto assim Você vai ficar vesgo Ai Lá vamos nós, galera Ver um joguinho de terror Começar Nossa, que filme ruim Não dá pra enxergar nada Alô É Não Ai, não Não quero mais Eu não consigo sair Ai, lascou Não 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 Eu já tô com medo Eu vou morrer do coração Alô 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 Tô lascado, galera Me lasquei na boca do balão Por que que eu me submeto a essas coisas? Não Ô, ô Antonei aí pro filme Meu Deus A porta abriu e fechou, galera Levanta, Breno Levanta Você tá sozinho aí, cara? Tá louco? Ai Jesus O que tá acontecendo? Morri Vou morrer Eu vou morrer do coração Ah, melhor assistir o filme e aceitar, né? Apunhalado nas costas Ai, ai Não tem o que fazer Eu vou aceitar Pode me apunhalar, viu? Alô Eu não quero mais Vixi Vixi Ai, me deu um arrepio aqui, maluco Ai, socorro Levanta, Breno Que raiva Não dá pra levantar, galera Só aceitar a morte Alô Tem alguém ali, ó Tem alguém ali 100% Boa tarde, senhor Tudo bem? Boa noite, quer dizer? Como é que o senhor tá? Tá gostando do filme? Do filme? Ele sumiu Ele sumiu Oh, meu Deus Morri Morri do coração Morri Morri do coração Morri do coração Morri do coração Levanta, Breno Que raiva Ai Ele tava ali e sumiu, galera Morri, tá? Eu não aguento mais Vou dar o tipo 4, hein? Alô Socorro Ih, meu vídeo tá bugando mais Galera, o que eu faço? Eu fico vendo o vídeo aqui O filme E aceito a morte? Alô Morri 100% O que aconteceu? É... Ali, ó Ele tá ali, ó Ele tá aqui, ó Ele tá cada vez mais perto O que que é isso, mano? Uma ratazana? Nossa, tá escuro o jogo, mané Boa tarde, senhor Boa noite Boa noite Tudo bem? Eu vou ficar te olhando Não sou bobo Ah Posso te ajudar com alguma coisa? Silêncio Se você vai arruinar o filme Tô de olho em você, hein, cara Morri Morri 100% Morri 100% Morri 100% Ele vai tá do meu lado aqui, galera Qual foi, cara? Se faz alguma coisa pra eu sair daqui E o vídeo travou aqui, ó É pra acontecer alguma coisa de ruim E aí? Você não vai se mover não, DJ? Meu Deus do céu Ah, saiu, saiu Tá Droga Vamos fingir que não tá acontecendo nada, né? Ele sumiu de novo Ele tá aqui Ai, 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 ai Ai, eu tô quente Ai, minha espinha Arrepiou Ai, que susto Era a sombra Levanta, Breno Vai embora, cara Que raiva Alô Esse filme tá muito ruim Vai embora, Breno Ai, morri Morri 100% O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, ele tá aqui O que você quer? Levanta, cara Você não tá vendo que é um maluco da cabeça? Vai embora Eu não consigo levantar, gente Morri Ah, ele foi embora Agora eu morri Ai, gente Que jogo Safado Ele não deixou levantar É só aceitar Minha morte Alô Eu quero correr, cara Me deixa correr De você Cara, tá no meu cangote Galera Eu não vou olhar Esse filme É, também achei Vamos jogar um jogo Vamos jogar um jogo Mano, vou correr E você tentar me pegar Tá bom, tá bom, tá bom Levanta Ai, ai Nossa, seu Speed Racer, mané Abre Nossa, seu Speed Racer Tá muito alto Ai, calma Eu não consigo dar pausa Eu não consigo dar pausa O jogo tá alto O jogo tá muito alto O jogo tava muito alto, galera Meu Deus do céu Fiquei surdo dos ouvidos Escondi no banheiro Outro gato Chaves Outro gato Não tem ninguém aqui É outro gato Por que que ultimamente O Serial Killers Tem cabeça de porco, mané Tá acontecendo com esses jogos É um belo lugar pra se esconder também, né, Breno Era só eu pular naquela fachada lá no começo Aquela Tava impedindo eu sair, mano Pô, atropelava aquilo Tá, galera Ou ele foi embora Ou ele tá me trolando Ele abriu e fechou a porta Ok Ai, galera Se preparem Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Beleza Beleza, saí Saí, saí, saí Consegui sair Ufa Get home Beleza Socorro Socorro Polícia Alô Nossa, tá muito alto esse jogo, galera Socorro Tem a Peppa Pig atrás de mim Por que que é sempre a Peppa Pig Ai Ai, caramba Meu Deus Ah, você tá zoando que esse é o jogo Ai, meu Deus do céu Por que que eu me solito essas coisas Não 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 Ai, galera Meu Deus Não tem nem o que falar É isso O jogo é Terror psicológico Fazer o que? O bicho me atropelou Eu não consegui ir pra caçada Caçada não Calçada Galera Meu Deus do céu Espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de deixar um like, comentário Tô trazendo joguinhos estranhos assim Justamente pra vocês verem as novidades Do mundo dos games, né Que nem sempre a gente vai conseguir trazer um jogo bem elaborado Que demora anos pra ser feito Hoje em dia E é isso Espero que você tenha gostado E até o próximo vídeo Falou Tamo junto